Olá pessoal, eu sou a Juliana, eu sou administradora da loja Onyx aqui na cidade de Diamantina. Estamos iniciando o programa Dicas de Beleza Onyx, onde falaremos semanalmente sobre dicas, tendências e procedimentos no universo da beleza. E hoje iremos falar da linha da Dueto Profissional, linha que foi criada para atender clientes que necessitam de produtos de alta qualidade, tanto em suas casas como no seu salão de beleza. Minuto de Beleza Onyx, alô e cachos. Essa linha, gente, ela promete, viu? Ela é indicada para aquela pessoa que está com o processo de transição de cabelo, saindo de uma química, saindo da famosa progressiva e está querendo agora os cabelos cacheados naturais. Então, a gente sempre indica essa linha. Ela é excelente também para quem tem um cabelo cacheados natural, ela é muito boa e ela oferece um tratamento espetacular. Ela dá aquele ativado bacana nos cachos, viu? É muito boa. Proteção da cor. Para que serve proteção da cor? Essa linha é antioxidante. Excelente, gente! Antioxidante e antioxidante do tamarindo. É muito difícil a gente encontrar dessa linha com esse componente. antioxidante. Então, quem usa, quem está em processo de coloração e precisa de um produto para fixar mais a cor, porque às vezes quem pinta o cabelo aí 15, 15 dias não vai pintar mais em 15, 15 dias. Vai pintar uma vez no mês porque ela promete, ela fixa a cor do cabelo. Essa linha aqui é uma linha das que eu mais vendo. Muito boa! A linha antiqueda da Dueto. Você que está sofrendo, vendo seus cabelos caindo para o ralo, na hora que acorda, vê seus fios de cabelo no travesseiro, a gente está indicando aqui essa linha antiqueda. Ela é muito boa porque 90% dos casos são solucionados com esse kit. E tem mais! Seu cabelo é muito oleoso, a raiz muito oleosa, você sabia que isso provoca queda também? Então, esse kit vai te ajudar. Excelente! A linha da Marula. Essa linha eu uso e indico. Para você que saiu no processo de descoloração ou fez ou usou uma química pesada no seu cabelo, seu cabelo está bem ressecado, bem danificado, sem vida, sem brilho. Essa linha da Marula, que é do extrato da Marula, é excelente, gente! Ela promete dar uma hidratação, revitalização e também disciplina aqueles fios que ficam arrepiadinhos. Disciplina! Essa linha tem mais coisas, mais produtos, mas hoje estou apresentando uns dos, porque são diversos, viu, gente? Linha completa da Dueto, você encontra aqui na Onyx Diamantina. E até o próximo vídeo. Minutos da Beleza Onyx. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho